Virei um pombo Esse é barulho de pombo? Vamos ver se a pombo é resistente Vou lá naquele helicóptero da polícia Deixa eu dar um TKzão Olha o rasante da pombo, como vai? Vamos lá, vamos na praça agora Vamos ver o que o pessoal vai falar Vamos começar a passar perto da galera Aí, aí Já acabou? Faleceu E lá vamos nós Tranquilo, valeu Nossa, isso é então aí pra você Por que você não faz o B.O. Não sabe o que é Pera aí, alguém de você Você faz guardar O que ele fala? Tá drogada Ninguém me notou, véi A pombo explodiu, irmão Eu falei com ela um monte de coisa Você tá doido? Mais quatro pessoas A boqueta vem no meu trampo atrás de mim Agora Aqui a porta Mas enfim, Voida, eu vou indo lá Oi, pombo Não, não, não Que rapaz Que isso? Nossa, véi Que isso? Tem uma gaivota aqui, Vindy Tem uma gaivota aqui, Vindy Tem uma gaivota, Vindy Tem uma gaivota vando aqui, velho Cadê? 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 Aqui, aqui, tá vando Olha isso, olha isso Olha isso Vou agarrar um policial agora É claro Ah, meu Deus Ah, seu desgraçado Pate a pobo Desce, tem que ir no chão Tem que ir no chão Tem que ir no chão Relaxou Vai tapar na cara dele Vai tapar na cara dele A galera tá o primeiro ali Vamos andar aqui, foda Eita Eita E isso Como? Que p*** é essa? Passarinho com ela Que p*** é essa? Meu Deus Ah, não, não faz isso comigo, não Faz não, faz não Vou soltá-la aqui agora de novo Eita Dá pra você ganhar um p*** com ela Passarinho, passarinho Passarinho Vai trabalhar com mais Vagabundo que aceitaram assim Vem cá, vagabundo Vem cá, vagabundo Nessa p*** Nós estamos P***, palhaçada P***, palhaçada P***, palhaçada P***, p***, p*** P***, p***, p*** C***, p*** C***, p***, p***, p*** Não é isso C***, p***, p*** C***, p***, p*** Meu Deus Está tudo tão difícil P***, p*** Por favor Eu te peço só uma vez Me deixa Ficar na Terra Eu sei que não tá fácil me deixar aqui. Por favor, pomba mágica. Pombinha, pombi... Pombia... Não me joga não, hein? Se me jogar, vai ser feio. Pomba, pomba! Eu devo ter fumado muito. Ui, 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 ui! Vai, vai. Passa bem baixinho ali no pessoal da praça, que eu fingi que eu sou um anjo. Peraí. Meu Deus, tá velho? Meu Deus, tá aqui, meu Deus. Meu Deus, tá aqui, meu Deus. Meu Deus, tá aqui, meu Deus. Tchau. Deixa ela ali, ó. Meu Deus, meu Deus do final. É, dona Hanna? Vocês aqui na praça. Meu Deus. Porta. Mãe. Gente, acredita em Deus. Ainda. É isso ainda? Que... É isso ainda? Não tem coisa de cristal, não. Os papos de cristal, não. Tá maluca. Eu acho que essa quiropaxiana deu certo na conta. A mão dela tá toda torta. Gente, eu fui de ferro e voltei. Deus me puxou pro céu e me voltou aqui agora. Vamos pegar outra pessoa, vamos ver. Meu Deus do céu. Não tô morrendo. O que que tá acontecendo? Gente, um pombo forte. Um pombo forte. Um pombo forte. Um pombo forte. Meu Deus do céu. A pior parte. Um pombo forte. Um pombo forte. Aterrissei no heliporto com ela. O que tá falando, amiga? Mulher. Um pombo pegou no colo. Um pombo de chão. Ai, ah! Tá ligado? Não, 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 não. Não me deixa no chão. Não, não, não. Não me deixa no chão. Não, não. Não me deixa no chão. Eu tenho medo de altura. Bru. Eu tenho medo de altura me deixa no chão. Sai, pombo feio. Sai. Tenho comidinha. Não tenho comidinha. Eu tô sem nada. Não, 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 não. Eu tenho comidinha. Eu tenho comidinha. Eu tenho comidinha. Eu tenho comidinha. Calma, 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 calma. Vou fazer uma dor em galinha. Eu tenho medo de altura me deixa no chão. Popô, popô! Não! O que que é isso? Oxi! Calma que nem a merra morreu. Ô moça, tá tudo bem, moça? Não, eu tenho medo de altura me deixa no chão. Eu tenho medo do passarinho? Vou dar tiro no chão. Tá vendo o pombo que eu tô dizendo agora? Ele é muito forte, cara. Ele me levou muito lá em cima, cara. Eu tô muito bravo nesse lixo. Eu te dou comidinha, eu te dou comidinha. Ele me soltou. Meu Deus do céu. Aqui ali. Não tem como não, não tem como não. Tem sim, velho. Vem cá, vem cá. Aqui, ó, 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 ó. Vou pegar um policial. A gente vem com o tio. Agora eu vou pegar um policial. Uhum. Eu vou pegar uma tela, mano. Aí o... Olha lá, mais nome no CP. Gente, meu nome no CP tá mais... Esse cara vai voltar pro GTA sem entender nada. Eu quero ver quando esse cara voltar, mano. Oh, o que é isso aqui? Olha esse cara, velho. Vai na GCA, vai na GCA. Vamos na GCA. Que... Caramba. Aí, pronto. Ah, não. Aí tu viajou. Tu viajou, pô. Eu sou o herói. O que? Fala do Superman. Eu tô aqui ali no meio daquelas mulheres ali, ó. O que? Toma. Esse violino não vai entender nada. Nossa. Salve, galera. Então, são fome, então. Recebam. Não consigo. Peguei. 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 A desgraça. Que... Me solta, parceiro. Pra morrer. Sumiu. Eu soltei ele e ele voltou pra dentro. Deixa eu pegar aquele ali, ó. Que isso? Que isso? Tá na Globo, irmão? Que viagem é essa dele? Eu vou soltar ele aqui agora. Ele vai ficar f*** e não vai voltar. Sumiu? Ela voltou. Que isso? O passarinho me buscou. Eu tô voando. Que? Eu não sei voar. Eu não sei voar. Costela. É uma pomba. F*** que pariu. Costela. Vida, eu tô voando com uma pomba. Olha lá, olha lá, desgraça. Olha lá, olha lá. F*** que pariu. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Que pariu. Que pariu. Eu encontrei o Vitinho. Perguntei se ela sabia se tu já tinha saído ou não. Ela falta o p*** de saber. Aí eu subi na montanha, tipo, eu procurei, encontrei. Eu tava sentado na moto com o Costela no estacionamento esperando. Irmão, ou nós três usamos uma dúvida pesada. Tenta fazer parkour. Aham. Que isso? Veio mais um. O queixada apareceu aqui. O queixada veio, não é possível. Mano. Por que que um pombo me pegou a p***? Irmão. Tá todo mundo f*** na mesma. Ah, cara. Acabei de ser mordido por um pombo que me jogou dentro da prisão. Vamo lá, vamo limpar junto comigo aqui. Vamo lá, vamo limpar junto comigo aqui. Na um momento que você sai jogando. Mano, sim. A p*** de um pombo me carregou pra dentro da prisão, mano. Não estou dando mole, viu? Fiz bem claro. Desculpa. Eita p***. Vamos abordar. Chimô, aqui moeou, Chimô. Arruma logo isso aí. Arruma logo, arruma logo. Só fala pra eles se afastarem do vídeo. Chimô, aqui moeou. Pede QRR. Olá, tudo bom? Olá. Oi, oi, oi. Eu vou levantar o Malone. Elas tamo arrumando ele. Não, tudo bem. Ela sim, mas... Pera aí rapidinho. Espera arrumar e a gente se afasta. Aí nós gastamos 5 mil aqui. Pode pedir QRR. É, pede QRR. É verdade. É verdade. Uma abordagem de código 3 no posto do avalanche. Nossa, vai dar uma merda isso aqui. Tem segundos, rapaziada. Calma lá. Uma abordagem de código 3 no posto do avalanche. Mas fala aí, já pode ir trocando ideia. Que eu te procurado. Três indivíduos no bolso 3. O que foi? O que tá rolando aí? E esse passarinho aí? Eita, eita, eita. Que p*** é isso? Passarinho de p*** rara. O que que é isso? Ele tá possuído pelo espelho carregatão. Tá passando vermelho, cara. Ué, que que tá acontecendo? Eu tô ficando louca. Eu aconente o meio. Nossa senhora, tu é forte, hein? A abordagem de código 3 no posto do avalanche. Ai, 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 minhas costas. Ai, ai. Você faz favor pra mim, os dois, de levantar com a mão na cabeça e se afastar do veículo e encostar no guarde-rei ali do lado direito? Uá, malone p***. Só sai do veículo. Levanta a mão e se afasta do veículo e fica na direita do veículo, por favor. Os dois. Que isso, um policial tunado. Polícia tá em dia, mano. Não é o malone? A voz dele parece muito com a do malone, mano. Uhum. Eu já vou dizer o motivo da abordagem. Qual que é o nome de vocês? Meu nome é James. Poderosa, hein? Ai, como é que ele é bravo? Scott? James? Isso. Esse veículo é do senhor? Tá bom, gente. É amigo nosso, John Lima. O nome do proprietário está no nome de John Lima. John Lima. Sabe aquele cara do RT4? Falou com o Yuki que quer um x1 comigo porque achou eu muito má frente. Meu Deus. Olha o pombinho! Pô, fale isso. Mata, 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 mata. Mata, mata, mata. Mata, mata, mata. Tá maluco. Não sei que transmite doença essa bomba. Não, que matou o pombinho, tá maluco. Vou dar um bicudo, né? Você afasta. Faleceu. A secretária. Só a secretária, moleque. Não, o meu pai foi sequestrado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, que merda, velho. A mulher ficou em algum lugar, velho. Fique você. Fique você. Fique você. Eu acabei. Eu acabei. Vou levar outra agora. Parabéns. Droga. Ai, c****** x2 Gente, que diabos. Meu pai. Mas, meu deus do céu. Eu tô vendo coisas. Você me tá droga hoje, meu deus. Sabe dessa ponto de gabas tão alto? Eita, Jesus. Eu falo pombei. Tá me entendendo, pomba? Prum, prum. Ai, meu Deus! Será que a gente vai ter ela? Não, é uma pomba que pegou ela nas garras. Tão se espirando muito, eu não tô pra mim. Tão se espirando muito, eu não tô pra mim. Não sei ação. Pronto. 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 Pomba, não me larga daqui, pomba. Se eu cair daqui, você vai ver só, pombo. Pelo amor de Deus. O que tá acontecendo? Meu Deus. Eu tenho medo de altura. Pelo amor de Deus. Socorro. Por que eu? Eu não vou nem mandar nada, porque vai que a pomba me larga. Pomba do mal. Você é uma pomba má. Você é uma pomba má. Você é uma pomba má. Ai, meu Deus. Eu não tô vendo. Tô com medo. Botou ela pra parte de asa também. Eu também sou uma pomba. Eu também sou uma pomba. Eu também sou uma pomba. Eu entendi. Eu entendi tudo. Eu entendi tudo. E cadê tu? Tu tá aqui na praça? Gente, vocês viram o que é poder ser eu? Não. O que é que é que é a pomba? Ninguém. Que isso? Aiii. Socorro. Ai meu Deus do céu, véi. Tem um passarinho me carregando, velho. Que isso? Ai, eu tô voando. Gente, alguém me ligando. Oi, Didi. Assim, bem, eu não sei se tá. Porque eu tô meio que voando. Olha aqui. Olha que passarinho, mano. Tem um passarinho voando. Não, mas enfim. Tá abrindo com o modelo ou rolando? Sabe com o modelo da moto? Não, acho que até por enquanto tá tudo bem. Eu não sei. Acho que eu usei alguma coisa. Deixa eu entender o que tá acontecendo aqui, peraí. Já te ligo, tchau. Que isso? O que aconteceu? Oi. Não sei, vocês me deram algum chat de cogumelo? Só um pombão.